Fala galera, sejam todos bem vindos a mais um Flaviano Responde desse canal. Vocês já estavam com saudade de mim aí nessa tela, né? Hoje é o primeiro Flaviano Responde aí depois das minhas férias. E vocês devem estar se perguntando aí o que o Flaviano está fazendo com esse trambolho aí do lado dele. Então, isso aqui nada mais é do que uma ferramenta que eu desenvolvi e vou fazer um vídeo sábado ensinando passo a passo como foi que eu fiz essa maravilha. E hoje agora eu vou deixar um desafio para vocês, para vocês tentarem adivinhar para que eu fiz essa ferramenta. Deixem aí embaixo no comentário o que vocês acham que ela faz. E eu vou fazer melhor. Eu vou tirar uma foto agora, vou deixar lá no Instagram e todos os comentários que tiverem lá no meu Instagram. que é esse aqui, ó. Mesmo quem não acertar, o para que que essa ferramenta serve? No próximo domingo agora, eu vou fazer um sorteio de uma ferramenta novinha de extrair magneto de Titã 150, de Fã 2009 até 2018. E vou fazer esse sorteio domingo ao vivo em uma live especial. Ok? Então, corram lá no meu Instagram, deixem um comentário lá do que que vocês acham que se trata essa ferramenta. Se inscrevam no meu Instagram, é lógico, que domingo às 21 horas, como é de costume as lives aqui desse canal, eu vou fazer o sorteio dessa ferramenta. Ok? Então, eu quero ver aqui nos comentários o que que vocês acham que é essa ferramenta. E lá no Instagram, a participação de todos. Então, sem mais demora aí, ó, bora pro vídeo. E no Flaviano Responde hoje aqui, eu vou começar com a pergunta do Fábio Gonçalves. Ele perguntou o seguinte, Flaviano, cabeçote novo da CG e válvulas novas, é necessário o esmerilhamento e o assentamento de válvulas ou não? Ô Fábio, sim. Eu particularmente, sempre que vou fazer uma instalação de um cabeçote novo com válvulas novas, eu faço assentamento sim. Ok? Isso pra quê? Pra válvula casar perfeitamente com aquele cabeçote novo. Ok? Espero que você siga aí o conselho e faça também no seu cabeçote aí. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado, viu? Próxima pergunta aqui é do Edson Tadeu Souza Almeida. Boa tarde, minha Twister 2007. Quando esquenta, perde a marcha lenta. Se parar de acelerar, ela até morre. Quando está fria, fica normal a marcha lenta. Podia dar uma dica das prováveis causas? Obrigado. Ele colocou, hashtag Flaviano Responde. Ô Edson, na sua Twister aí, pode estar acontecendo o quê? Ou a sua bobininha de pulso, tá? Do estator da sua motocicleta. Está começando a dar problema, certo? Ou pode ser carburação. Seria bom você começar aí uma limpeza de carburador, a troca do filtro de ar aí, para ver se ameniza essa situação. Se você vê que ela continua a mesma coisa, pode ser que seja a bobina de pulso aí do estator. Ok? Espero que você consiga aí resolver o problema, tá Edson? Um grande abraço. A próxima pergunta aqui é do Ezequias Maia. Ele colocou, hashtag Flaviano Responde. Esse hashtag Flaviano Responde, sempre que eu friso ele aqui para vocês, é o seguinte. Quando a pessoa coloca, hashtag Flaviano Responde e faz a sua pergunta lá nos comentários dos nossos vídeos aqui, ele fica em evidência. Aí fica mais fácil de eu escolher essa pergunta para responder aqui no Flaviano Responde. Por quê? Porque aí eu fico antenado ali que a pessoa está sempre ligada no vídeo e sabe que se colocar a hashtag Flaviano Responde, vai ser mais fácil para eu identificá-lo que ele está sempre assistindo os meus vídeos. E eu vou dar preferência para a resposta da pergunta dele. Ok? Então, sempre que você quiser fazer uma pergunta, coloca a hashtag Flaviano Responde que aumenta bastante a sua chance de eu responder a sua pergunta. Beleza? Então vamos lá. O Ezequias Maia, ele colocou a hashtag Flaviano Responde e perguntou. Meu amigo, meu amigo, me tire uma dúvida. Fala um pouco sobre cilindro com passe. E se é confiável, pois fiz a parte de força de uma BROS 2009 e com pouco tempo fumaçou. O cliente optou por usar um cilindro com passe 025. Ô Ezequias, é o seguinte, eu não tenho nada contra aí sobre fazer retífica no cilindro. Ok? Agora, comprar o cilindro já retificado, aí mora um grande perigo. Muitas das vezes, as retíficas que fazem esse tipo de serviço, eles compram um pistão de baixa qualidade para fazer a retífica desse cilindro. Isso para quê? Para gerar mais lucro para ele. Então a pessoa vai lá, compra o cilindro retificado, mas não sabe a procedência do pistão que ele está colocando na motocicleta dele. Então se for um pistão muito vagabundo, essa moto vai ter problema prematuramente. Mas se você pegar o cilindro, comprar um pistão de qualidade, ir lá e passar ele para 025 para arrumar, eu acredito que fica 100% sim. Mas comprar já retificado, você tem uma grande chance aí de comprar gato por letra. Ok? Essa aí é a minha opinião sobre esse tipo de assunto. Bacana? Um grande abraço aí, muito obrigado, viu, Ezequiel? Então vamos aqui para os salves. O primeiro salve de hoje aqui vai para o Roberto Diniz. Vídeo sempre bacana, parabéns. Ô Roberto, muito obrigado, viu? Fico feliz aí que você tenha gostado aí do vídeo, tá? João Bezerra, gostei da clareza da resposta, parabéns. Fico feliz aí que você tenha gostado aí do vídeo, tá? Muito obrigado aí por ter mandado a mensagem. Ok? Um grande abraço, viu? Um salve para você, João. E por fim aqui é Daniel Santos. Sou de Arapiraca, Alagoas e curto bastante seus vídeos. Ó, um grande abraço aí. Eu estive aí, minhas férias foram em Alagoas. Eu estive em Maceió, cidade maravilhosa. Vocês têm que um dia poder ter o prazer de dar uns pulos lá nas águas de Alagoas. E hoje, por coincidência, peguei um inscrito aqui, o Daniel Santos, que é de Arapiraca. Então, um grande abraço aí a todos de Arapiraca, Alagoas. E em especial aí para o Daniel Santos. Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Certo? Que sou merecedor aí do seu like, do seu compartilhamento. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. A gente tem sempre aqui um papo bacana sobre mecânica de motocicleta. E não se esqueça, entre lá no Instagram. Eu vou deixar a foto lá agora para vocês concorrerem aí a ferramenta que eu vou mandar de brinde aí. E vou sortear nesse domingo às 9 horas da noite. Beleza? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!